Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje como todos os meses vamos falar dos favoritos de beleza do mês de Março não são muitas coisas mas são coisas incríveis que eu quero muito partilhar convosco portanto a vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Comecemos com produtos de cabelo Já passou um mês e quase dois na verdade desde que eu estou a experimentar esta linha um mês e duas semanas diria eu e posso vos dar sem dúvida já o meu feedback e o meu feedback é muito, muito positivo por isso é que eles estão aqui nos favoritos do mês eu devo dizer que eu nunca utilizei estes produtos da nova linha da Karastase a linha Premiere eu nunca os utilizei sozinhos portanto eu só posso aconselhá-los em tipo nestes três, neste pack de três porque eu tenho sempre feito quando faço as lavagens com isto uso sempre os três produtos seguidos não vos posso dizer, olhem o shampoo sozinho já é tipo incrível não preciso utilizar este e este ou este sozinho, tipo sabem, tenho sempre utilizado os três, portanto obviamente eu tenho que falar dos três porque eu não sei até que ponto é que os resultados que eu estou a ter se devem a apenas um produto ou se é a combinação dos três anyways, estes três que eu tenho tentado a utilizar é este é o Pre-Pool antes de sequer pôr o resto eu já sinto o meu cabelo muito sedoso portanto eu sinto logo que dá assim um boost intenso ao meu cabelo não vos posso dizer, lá está, que é o melhor mas sinto assim, é o que eu sinto é o primeiro que eu sinto logo com efeito mas também é o primeiro que eu ponho este então é o Intense Pre-Pool Shampoo isto, como é que vocês põem? isto basicamente, a linha para vos explicar, a linha Premiere é para descalcificar o cabelo é o cálcio que vem cálcio calcário, não sei se não são os dois que vêm da água, da torneira que nos danificam o cabelo a longo prazo obviamente há águas melhores que outras mas no geral as águas que nos têm da torneira não são ótimas para o nosso cabelo e acabam por nos danificar o cabelo para além de mil outras coisas que nos danificam o cabelo desde maus hábitos estresse, alimentação até maus produtos de cabelo também nos podem danificar mas a água também já nos danifica o cabelo infelizmente e então esta linha é mesmo para ajudar a retirar esse cálcio que nos danifica o cabelo e que nos deixa o cabelo danificado e então temos a linha em termos de ingredientes principais é o ácido cítrico e a glicina portanto todos os produtos vão ter estes dois ingredientes o cheiro da linha eles disseram na altura quando eu fui à apresentação o cheiro é é o meu cheiro favorito já é Riviera qualquer coisa eu já não lembro do nome do cheiro eu vou pôr aqui tipo o nome que eles dão ao cheiro porque cada linha da Kerastase tem um cheiro específico um cheiro característico dessa linha mesmo e este cheiro é tipo eficiente porque é assim meio cítrico-laranja óbvio que é cítrico por causa do citric acid mas também tinha outras coisas tipo sandal etc pá o cheiro é vicente eu amo o cheiro desta linha tipo eu por mim o meu cabelo podia cheirar a este cheiro tipo podiam fazer na boa um perfume deste cheiro que eu por mim era na boa antes desta linha o meu cheiro favorito era Kerastase Genesis mas este já a destornou então estou a demorar muito tempo a explicar-vos este é o pré-shampoo no cabelo já molhado eu passo o cabelo por água tiro o excesso de água e meto este produto no cabelo todo basicamente acima de tudo tento pôr mais nos comprimentos e um bocadinho aqui e deixo isto atuar 5 minutos depois não passam por água vocês com este produto no cabelo já atuou 5 minutos pegam no shampoo e metem o shampoo por cima disto e massajam os dois tem que selecionar um bocadinho de água ou o shampoo não começa a criar espuma e fica um bocado rijo e difícil de espalhar e de massajar eu adiciono um niquinho de água nas minhas mãos e ponho e massajam então este produto que já lá estava com o shampoo fica a massajar um bocado fica espesso e bem bem denso o cabelo bem lavadinho e depois quando eu retiro estes dois pá o cabelo está uma seda tipo uma seda um brilho um toque uma leveza que eu não vos consigo explicar eu lavei com esta linha ontem ou anteontem já não sei pronto o cabelo fica sempre muito brilhante muito soltinho muito pá saudável sabem e depois no final obviamente depois de retirar estes dois produtos com água como é óbvio põe o condicionador normal tipo põe o sei lá daqui da orelha para baixo deixo-se atuar uns dois minutos e retiro e está feito adoro o cheiro com que o cabelo fica adoro o brilho adoro com o macio fica e pá sei lá estou a sentir que o meu cabelo está muito muito saudável eu tenho que estar de utilizar esta linha lavagem sim lavagem não porque obviamente eu tenho tantos produtos de cabelo que vou alternando mas não deixo passar mais do que uma lavagem sem eles estou mesmo a adorar e sem dúvida quando isto acabar eu vou voltar a comprar porque o meu cabelo tem sido tipo bem tratadinho tem cheirado bem tem estado com aspecto ótimo e eu sinto que podia utilizar esta linha todos os dias que o meu cabelo ficava satisfeito ainda falando de cabelo temos que falar de um produto que já apareceu aqui nos favoritos várias vezes eu acho que este até apareceu nos favoritos do ano pá eu isto lá está não é só o favorito deste mês é favorito desde novembro e eu ainda bem que em princípio para o mês que vem eu vou a Londres porque pá eu acho que nunca gastei um produto de cabelo tão rápido na minha vida ou um óleo de cabelo digamos não é porque champôs e condicionadores até se conseguem acabar rápido um óleo de pontas de cabelo de 45 mililitros eu acho que nunca gastei tão rápido como este este da Whey que é o Hair Oil atenção a Whey tem alguns óleos diferentes é o que só diz Hair Oil portanto óleo de cabelo olhem como é que isto está eu já só tenho isto eu comprei isto em Londres no fim de novembro quando lá fui está aqui até me custou 24 libras no Liberties então o que é que eu estou a fazer eu estou a utilizar isto eu não levei isto para Tóquio para o Japão portanto eu tive duas semanas fora em dezembro portanto eu só comecei a utilizar isto à séria utilizei um bocadinho antes de ir de férias mas só comecei a utilizar isto à séria a partir de meio de dezembro e tenho utilizado até agora ora estamos no início estamos aliás no fim de março passaram-se três meses e meio tenho outros óleos de cabelo ali na casa de banho e eu uso maioritariamente este porque este é o que me deixa o cabelo mais sedoso mais brilhante as minhas pontas estão ótimas está bem que eu dei um grande a corte em janeiro mas sinto que elas têm estado excelentes não estão a crescer de todo de todo e o meu cabelo já cresceu um bocado não estão a crescer de todo espigadas estão macias pá isto é amazing e não pesa de todo o cabelo também nunca acabei um óleo tão rápido e estou muito bonitinha para comprar outro antes de passarmos para a maquilhagem temos um produto de corpo e um produto de rosto produto de corpo também já apareceu aqui antes já não tinha isto há que séculos e consegui encontrar em saltos na The Body Shop do Vasco da Gama e pá não tenho a utilizar outra coisa tal como o óleo da Whey eu tenho outros produtos de corpo que deviam ser utilizados antes que tenha mais tempo e que não estou a priorizar porque não largo o Body Yogurt da Body Shop este no caso é o de Spiced Orange o cheiro Spiced Orange é um cheiro de edição limitada normalmente é da altura do fim do ano por isso é que eu também o encontrei em desconto eu amo cheiro não vou mentir o cheiro Spiced Orange é o meu cheiro favorito ok porque é especiarias laranjas é assim todas aquelas coisas que eu adoro mas os Body Yogurt são a melhor cena de sempre sério se vocês querem um hidratante que hidrate bem a pele boa duração a hidratação não é tipo hidratante que ficam hidratados naquele momento passadas duas horas a pele está tipo a rachar de seca um hidratante que eu não acredito que seja 48 horas de hidratação até porque eu espero que ninguém fique tanto tempo sem tomar banho mas que deixa a pele hidratada até o meu próximo banho deixa e que é o mais rápido absorção que eu conheço no geral eu consigo aplicar isto e passar de 5 minutos estar a vestir-me e não sentir toque pegajoso nenhum adoro a textura ligeira disto adoro o conforto adoro os cheiros e na verdade queria falar deste este cheiro especificamente que eu amo que eu não sei se ainda existe se vocês forem ao outlet ou se forem a lojas que ainda tem alguns restos de sal se vocês talvez consigam encontrar eu sei que não é um cheiro para toda a gente mas bem dei uma experimentadela aos Body Yogurt da Body Shop porque quem quer um hidratante que é muito muito ligeiro isto é das melhores coisas de sempre eu só espero que eles lançem sinceramente mais cheiros em breve porque por acaso eu acho que é uma linha que tem poucos cheiros de não tem tanta variedade de cheiros as Body Butters as manteigas têm muitas variedades de cheiros os Body Yogurt não têm muitas e eu gostava que existissem porque eu amo as Body Butters há muitos anos mas eu não sei se não estou a ficar mais fã dos iogurtes sinceramente ok por fim antes de maquilhagem temos que falar de um produto de skincare é uma máscara de noite de hidratação coreana esta é Madagascar Centrelha Yalusica Sleeping Pack da Skin 1004 que de certeza que não se diz assim isto é uma marca coreana a marca chama-se isto Skin 1004 e esta é uma máscara de hidratação de noite é daquelas que vocês aplicam no lugar do vosso creme de noite e é com ácido hialurónico e centrelha asiática para hidratar a pele e para acalmar a pele eu utilizei muito agora no mês de Março especificamente porque eu tinha aqui uma cena nos últimos vídeos vocês conseguem ver que eu estava com isto tudo vermelho eu não percebi se aquilo foi tipo urticária se foi eczema o que é que foi dermatite eu sei que não foi porque eu utilizei os produtos da dermatite do BF e nada resultou comigo aliás a única coisa que resultou eu recebi imensas mensagens de vossas a dar sugestões de coisas para tratar já está foi com cortisona foi a única maneira de ir ao sítio mas antes de eu chegar à cortisona eu tive que aquilo pelo menos duas semanas e a única coisa que ajudou imenso a acalmar a comissão a vermelhidão e até o inchaço que aquilo me estava a dar foi isto certo tinha uma cortisona não era o tratamento que aquilo precisava e não passou é certo mas isto ajudou-me a acalmar imenso porquê? porque houve uma altura até que eu comecei a ter umas borbulhas aqui e tudo eu até nem sei se não tinha a ver com isto ou se era de um coçar ou não sei eu tive aqui um borbulhão gigante que até ainda deve estar aqui a marca tipo um vulcão literal um vulcão eu tirei uma foto e fui sem encontrar a foto que eu mandei ao BF da borbulha tipo quando ela estava mesmo no seu prime estava com uma ponta branca nojenta eu não costumo ter essas borbulhas então quando eu tenho eu fico revolando eu tenho aqui se eu encontrar eu vou por aqui a foto houve uma altura em que não só eu estava com isto no meio como estava a ficar aqui com várias borbulhinhas era especificamente só deste lado e isto acalmou-me imenso acalmou-me as borbulhas foram à vida a vulcânica eu tive que a matar não há hipótese tipo já era o Manoeli como diz a bomba na fofinha e aqui acalmou-me um bocado não passou por completo só passou depois com a cortisona mas acalmou-me muito houve muitas noites em que eu meti isto aqui para me acalmar e acalmou-me imenso e o resto da pele que estava boa digamos assim acordou hidratada luminosa top portanto esta máscara eu acho que será ótima para a malta com rosácea desidratação não vou dizer tipo problemas de pele porque claramente não me resolveu aquele problema de pele o que quer que aquilo fosse mas ajudou portanto se tiverem uma pele reativa sensível e quiserem algo hidratante com centelhose ática e ácido hilerónico para utilizarem durante a noite conselho isto vivamente isto foi a única coisa eu experimentei de tudo foi a única coisa que me acalmou a tudo sabem foi melhor do que cicaplast foi melhor do que creme para dermatite do BF da Bepanthena não sei o que foi melhor do que velha da Skin Food foi melhor do que tudo o resto que eu tinha experimentei de tudo isto surpreendeu-me muito e vou continuar a utilizar não por estar irritada com a pele irritada mas porque quero algo de vez em quando vou querer algo que me dê hidratação e que me calme a pele e isto é top ok agora pensemos para a maquilhagem tem um iluminador e dois batons um deles eu só estou aqui a dar menção ao rosa porque este batom pelo que eu percebi é uma cor que já foi descontinuada da MAC é a cor que eu estou a utilizar hoje que é o Girl About Town da MAC esta cor já não existe é um rosa com um subtom azul quase roxo que me faz os dentes eu acho que bastante brancos quer dizer brancos o possível os meus dentes não são bem brancos eu até tenho os dentes um bocado amarelos mas I don't care em termos de cores que me fazem os dentes um bocadinho mais brancos do que que eles são esta é uma dessas cores e é por isso que eu o tenho usado imenso isto foi até é curioso ele ainda não está a cheirar mal ainda a cheirar bom ali e tudo mas este foi um dos meus primeiros batons da MAC por acaso não não foi o meu primeiro batom da MAC mas este já é o segundo no entanto este segundo também já tem muitos anos tenho batons da MAC mais recentes com cheiro esquisito e este está intacto maravilhoso é de acabamento Amplified era a minha fórmula favorita das fórmulas antigas que era cremoso com imensa pigmentação a cor tinge o lábio eu quando me desmaquilhar vou ficar com o lábio tingido mas eu adoro a cor eu adoro este rosa é mesmo rosa de primavera para mim grita primavera mas não vou falar muito mais dele porque eu não tenho nada parecido na minha coleção e eu acho que esta cor infelizmente foi descontinuada mas eu utilizei muito este mês portanto olhem fica aqui imenso uma rosa outra cor que eu utilizei muito este mês que curiosamente elas têm uma fórmula muito muito parecida eu acho que esta fórmula Amplified da MAC a coisa mais parecida que eu tenho na minha coleção do género em termos de fórmula são estes da Chanel estes são eu acho que nunca falei deles aqui no canal este é o meu primeiro na verdade por isso que eu nunca falei são os Rouge Allure Extract estes batons têm uma cena fixe que são recarregáveis ou seja vocês podem comprar basta terem uma case depois podem comprar as recargas e tipo imaginem podem ter ou tudo a mesma cor e comprar só a recarga e tipo entra e sai ou podem ter tipo sei lá 10 cores diferentes e têm as recargasinhas todas e depois tipo quando vão à sua vossa vida põem dentro da case e põem-se a andar acho ótimo principalmente marcas de luz começarem a ter cenas recargas fazer a diferença e esta fórmula Rouge Allure Extract é também uma fórmula que tem imenso pigmento imensa duração tipo a playfly estão a ver e muita, muita, muita cremosidade muita hidratação riquinho, hidratante meio brilhante mas quando o brilho desaparece a cor fica acho-as muito parecidas as cores que são as duas bem diferentes imagina este Girl About Town é um rosa vibrante fústia este 862 da linha Rouge Allure Extract não tem nada a ver este é o Brune Affirmé e é tipo cor de tijolo rosa cor de tijolo muito, muito bonito tem uma qualidade imensa aliás, dá para ver se eu baixar todo eu já utilizei eu abri o este mês comecei a utilizá-lo deste mês estão a ver já utilizei aquilo tudo é uma cor muito bonita não tem nada do género na minha coleção é uma mistura de rosa com vermelho com castanho tipo tijolo estão a ver é assim bem diferente a fórmula é muito cremosinha e acho que vocês conseguem ver se eu não tenho o outro lado a lado não tem nada a ver em termos de cor mas vocês conseguem ver que as fórmulas são parecidas em termos de brilho pigmento, cremosidade cores completamente diferentes mas eu tenho estado muito nesta vibe de coisas brilhantes confortáveis com pigmento e estes têm sido os meus batons mais utilizados do mês completamente diferentes em termos de cor curiosamente com fórmulas sem querer muito parecidas e tenho andado a adorar os dois ok, por fim temos o iluminador da Revolution e da Self isto já não é novo para mim é relativamente novo recente eu só comprei isto no final do ano passado que valeu uma altura no fim do verão foi quando eu o comprei não sei se foi em agosto ou em setembro foi qualquer coisa do género em que o utilizei imenso depois pus na minha coleção e agora pus tipo na minha bolsinha de maquilhagem diária que eu vou trocando todas as semanas eu mudo os produtos e este já está pelo menos há um mês nessa bolsinha e eu tenho utilizado imenso este iluminador é muito muito bonito super em conta eu devo dizer eu misturo os dois por acaso não é o que eu estou a utilizar hoje porque eu fiz a minha maquilhagem para outro vídeo anyways não tem nada a ver com este mas eu gosto é que eu gosto imenso dos dois este é muito mais metálico do que este mas a cor é muito parecida na verdade eu gosto muito mais dos dois misturados do que só de um gosto muito deste iluminador ficam com um aspecto muito bonito muito molhado os dois misturados ficam molhados bem refletivos pó dourados sem dúvida nota-se que é um bocadinho dourado mas não é um dourado nem muito escuro nem muito claro gosto muito gosto deste packaging de cartão que nunca se parte ótimo para viagem e tem um espelhinho que é agradável e lá está se encontrarem isto eu encontrei isto na altura na Maquia Beauty em promoção não sei se eles vão descontinuar isto ou não espero que não porque este iluminador barato é capaz de estar no meu top 3 de iluminadores baratos favoritos eu tenho utilizado muito e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos tenho curiosidade de experimentar algum contem tudo em baixo nos comentários e quero saber pelo menos um dos vossos favoritos de beleza do mês de março contem tudo em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau